Vem aí escolher um semi-novo aqui na Lelac da Marechal que eu sei que você vai gostar, olha só tem carros com bastante qualidade no estoque, preço especial né Figueiredo? Nós temos um vasto estoque, veículos multimarcas, com garantia de procedência e muita qualidade. Como esse Passion aqui. Exatamente, esse é um Passion XRS 2009, carro com ar, direção, vidro, trava, roda de liga LED, farol de neblina, super completo. Esse do mercado é uns R$ 28.500, aqui na Lelac R$ 25.900 apenas. Olha que legal, e financia do jeito que você quiser, agora esse ponto vermelho também está maravilhoso. Ponto Sporting Dual Logic com apenas 15 mil quilômetros. Novinho! Um carro super completo, a FIP desse carro é R$ 42.400, aqui na Lelac apenas R$ 37.900. Legal, 2011, pode levar, e tem muito mais, vamos falar agora de Renault, esse aqui 2008? Isso, um Renault Logan Privilege 2008, com direção hidráulica, vidro e trava elétrica, de R$ 23.900, por apenas R$ 20.500. Bom também, e aqui do lado? Picanto 2011, super completo, carro novinho e folha, por apenas R$ 28.800. Tá legal, vem pra cá, financia do jeito que você quiser, como eu te falei no início, traz seu semi-novo que vai ser bem avaliado. Grandes facilidades aqui na Marechal, Floriano Peixoto? 3961. E o telefone também? É o 3330-2500. Lelac da Marechal, vem pra cá.